Não acredite nesses mentirosos que falam que eu vim fazer o mal. Eles são mentirosos. Se chamam evangelistas, pregadores e pregam um Jesus que já morreu. A vida está aí para ser aproveitada. Não jogue fora essa oportunidade. Aproveite, desfrute, ma-rangane, corrompa, traia. Esse Jesus nem pôde dar conta da vida dele. Ele morreu na cruz. Eternidade, não acredite. Eu tenho o melhor para você. Em breve nos encontraremos.